Salvei, artista independente, tô aqui novamente, eu sou o Dreycon, segue aqui no Drake's Music que lá você vai ficar sabendo quais músicas estão por vir, quais mashups com quem estão por vir, muita coisa legal, ainda tiro dúvidas também da parte mais técnica, tá? Então ó, se liga só, beleza? Tá chegando música do Tigiri, esta semana, esta semana mesmo, vai ter música do Tigiri, saiu uma do Goku Black, então se você gosta do meu trabalho, corre lá assistir essa música do Goku Black que tá sensacionales, na moral mesmo, papo reto. E ó, uma parada maravilhosa aqui, é que eu ensino tudo isso que eu sei pra vocês no Clube do Artista Independente, tá? São diversos cursos aí, escolha sua área, clique nos links na descrição e avance de nível na música. Agora vamos aqui para Vibe Luas Superiores, Fit Akashi Second Time, assim ó, Akashi MH Rap, Second Time no mesmo som, produção Sidney Scassio, meu Deus do céu, isso aqui é tijolada na cara, play. Caramba! Sabe de uma coisa que hachi... Cara, o que eu falei, nossa, né, caramba, é por causa que o reverb tá muito gostosinho na voz, cara, o reverb, né, na mixagem, meu Deus do céu. Então só aceita... Pega... Mano, olha essa travada, na moral, papo reto. Então só aceita... Pega a receita. Mano, é muito louco, cara, como ele atrasa e corre no flow sem sair do beat, mano, sem sair da métrica. Cara, mano, excelente, velho. Meu flow preferido da cena aí, Akashi, o próprio MH, Flash Beats, cara, são os melhores flows, assim, na minha concepção da cena, né. Comenta aí embaixo qual que é o melhor flow da cena pra você. Nossa recompensa é chuva de sangue, só pra combinar que essa lua é vermelha, a lua é vermelha, a lua é vermelha, termina a dor de rachira. São os superiores que estão na pisa, pisa, tudo for prodígio, eu vou te transformar. Soninho interessante, brigando pra tá no topo da gangue, eu lamento você ter que me trombar. Só de olho... Muda, né, a ressonância, pra tá no topo da gangue, né, cara. Nossa, velho, é muito legal essas brincadeiras de ressonância com a voz. A ressonância é um bagulho extremamente importante pra quem canta, tá. Ressonância seria você jogar a voz aqui, você jogar a voz aqui, você jogar a voz aqui, você faz várias brincadeiras com a sua voz pra interpretação que você deseja. Eu lamento você ter que me trombar, só de olhar pro céu, você é a vista, a lua é cheia, se você cair na terra, eu te deixo com a cara feia. Deixo com a cara feia. Eu moro no monstro, eu morro pro patamar subi, julgar no sangue, nem zumbi, nem vampi, pode me chamar de onir, não é luil, me torno um monstro, que você vai te matar, vivo que representa perigo, faz você se grubar, o sangue comanda. Muito gostosinho esse beat, tá, aqui ó, batendo aqui, gostoso, batendo um punch foda aí na mix do beat, tá ligado? E um beat gostosinho mesmo, essa é a palavra. Ó, vibe. Olha a ressonância aqui, brincando no modo extremo, tá, porque o trap permite muito isso, você brincar com as ressonâncias de modo extremo. Mhzim chamando na troca de registro pro falsete? Caramba, a caixa, chegou. Caramba, a caixa, chegou. Cara, o Akashi tá abusando dos drives aí nos flows, né? Muito legal, conversei com ele esses dias, inclusive pode ser que tá chegando um mashup geek aí junto com o Akashi, tá? Deixou aí a palavra no ar e o Akashi tá realmente usando, eu conversei com ele esses dias, né? Ele até mandou um áudio lá mostrando como que ele tava fazendo e tá muito legal, cara, muito legal esses drives dele no flow. Calma, bastante ar, né? Calma, respira. Pegando aqui um Lá 4, né? Bastante drive, bastante compressão, melodia incrível. Você vê como o beat vai pausando, tá ligado? Pra dar destaque nessas melodias incríveis que ele tá jogando e aí o beat volta, tá ligado? Olha, Lá, Lá, vários falsetes no fundo e alguns extorcidos aí, muito louco, mano. Agora é o second, eu acho. Caramba, olha que da hora esse flow, mano. Por a força botando o Lá 4, essa batalha é muito louco, mano. Nossa, amassou. A casa de assombra. A casa de assombra. Caramba, que cena bonita, mano. Nananina não, haha, não tanquei não, haha. Frozen diferente, mano. Vibe, vibe, vibe esse flow, mano. Nossa, voltou como? Amassado, mano. Amassado, mano. Legal essa melodia. Só de olhar pro céu. Muito legal. Legal, mano. Essa parte é uma boa. Essa mixagem tá boa, hein, mano? Pra caramba. Amassaram nesse som, mano. Meu Deus do céu, velho. Esses três aí tem que fazer mais bala desse nível. Falou, até a próxima. Fui.